Bom, vamos agora entrar num assunto pra lá de polêmico. Depois que o X, o antigo Twitter, foi bloqueado aqui no Brasil, os brasileiros têm buscado opções pra passar por cima da restrição. Como, por exemplo, o uso de VPN, que cresceu 1.600%. Isso de acordo com a empresa de segurança digital VPN Mentor. O relatório mostra que o uso da ferramenta aumentou 469% nas horas seguintes ao bloqueio da rede social, dia 30 de agosto. Em 31, dia seguinte, atingiu o pico de 1.600% a mais. Na Venezuela, onde também aconteceu isso, o fenômeno foi parecido. Lá o X ficou bloqueado, mas só por 10 dias pelo governo de Maduro, devido a denúncias de fraudes no processo eleitoral. Maduro procurou assegurar a rigidez no processo eleitoral. O número de usuários de VPN acabou crescendo 150%. Apesar de já ter dito que haveria uma multa de 50 mil pra quem usasse VPN e tentasse entrar na plataforma, até o momento não há relatos de aplicação de punição. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, fez críticas à suspensão do X, o Twitter, aqui no Brasil. Vamos ouvir o Zema. Sou totalmente contrário a qualquer meio de comunicação ter a sua operação tolhida. Onde isso ocorre no mundo, geralmente, são em países autoritários. Opinião divergente faz parte da democracia. Só quem quer calar é quem não sabe lidar com opinião divergente. Eu lido com isso diariamente. E não é por isso que eu vou ser contra algum meio de comunicação. Então, o Brasil precisa tomar cuidado porque parece que está caminhando num sentido de que ou concorde comigo ou eu vou tapar a sua boca, o que é muito ruim. Muito bem. Claro que a plataforma é um meio pelo qual se exercita o direito à livre expressão do pensamento. E a Constituição Brasileira proíbe a censura prévia. Primeiro lugar, meu querido Luiz Augusto Durso, o que é essa ferramenta? Explica esse VPN que nem todo mundo sabe. Como ela funciona e de que maneira ela permite que se acesse o Twitter sem que seja por um sinal da Starlink ou, eventualmente, da Anatel. Como é que funciona isso? Lembrando que a Starlink voltou atrás e vai suspender o X também. VPN, Virtual Private Network. O próprio nome do sistema já diz, acesso virtual privado, acesso de conexão de network privado. Então, é uma ferramenta que você baixa no seu dispositivo eletrônico e ela altera para o acesso final. Então, você hoje estaria no Brasil, usaria a sua conexão para acessar um servidor final, que seria o acesso ao X. A Anatel fez o bloqueio exatamente desse acesso final. Quando você usa o VPN, o seu acesso é redirecionado, passa pela empresa de VPN e ela muda lá o seu número de IP. Então, para quem está recebendo o seu acesso, ele pode ter sido mudado para qualquer número, para qualquer lugar do país, para qualquer localização. Então, é um tubo de conexão que muda a origem da conexão para quem fiscaliza ou para quem recebe e envia as informações. Na prática, para o que ele serve? Para segurança, porque além de mudar as informações, ele criptografa o tráfego. Hoje, quando você usa a sua internet móvel, a sua internet doméstica, esse tráfego passa nas redes dessas empresas de conexão. E elas poderiam, eventualmente, até tratar dados e tratam, inclusive, certa parte de dados. Preservando, claro, o que diz o Marco Civil da internet, a intimidade e a privacidade. Mas tratam dados. O VPN, ele coloca tudo criptografado por absoluta segurança. Então, ninguém consegue acessar ou ver o que está trafegando naquela conexão. Então, eu quero te fazer uma segunda pergunta. Se é com esse nível de segurança totalmente criptografado, inclusive, o caminho de quem entrou, a origem e a pessoa que entrou, como, por exemplo, a Polícia Federal faria para fiscalizar, operacionalmente. São perguntas de natureza operacional. Lembrando que a gente está falando de tudo isso porque o ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão de suspender o EX, também proibiu o acesso ao EX com o uso de VPN com multa diária de 50 mil reais. Operacionalizando essa fiscalização, ela é praticamente impossível, o Capês. Por quê? Porque mesmo que você tenha informação que um usuário acessou a VPN, você nunca teria a prova de que ele usou esta conexão via VPN para acessar os servidores do EX. Nem a empresa EX saberia onde você, de fato, está. A única empresa que poderia, eventualmente, saber onde você está, que aí você está no Brasil, é a empresa de VPN. Mas o tráfego, vale dizer, o acesso ao EX, ninguém consegue comprovar porque ele é criptografado ponto a ponto e o IP é mudado lá na empresa de VPN. Então, não tem como fiscalizar. Muita gente está com medo, Capês, de postar. Fala, puxa, eu viajei, eu postei, ou se eu usar um VPN, eu postei. Isso, ou melhor, eu postei e não usei o VPN. Automaticamente, eu sou punido. Você pode postar, se você tiver acesso, primeiro porque a Anatel falou que não fez o bloqueio de 100% ainda do acesso. Tem muito brasileiro que ainda está acessando o EX, mas 4% da população ainda tem acesso, de acordo com a Anatel. Segunda coisa, se você viajar, a sua conta está funcionando normal, você pode postar. Se você der a sua senha, o login e a senha, para um terceiro que está fora do país, ele pode postar por você. O que está proibido por essa decisão é você usar um subterfúgio para desviar a sua conexão e acessar. E aí não poderia. Mas, na prática, eu apenas respondo a sua pergunta, é que se você usar um VPN, dificilmente, ou praticamente impossível, por ser criptografado, alguém vai poder concluir que você usou VPN para acessar os servidores do EX. Então, primeiro, a explicação técnica, que é importante, é que o nosso espectador, nosso ouvinte, tem direito de saber como funciona, nem todo mundo sabe. E agora, a mesma pergunta para os quatro, começando por você, Durso, agora é uma questão de natureza opinativa. Você é a favor ou contra o banimento da plataforma X Twitter aqui no Brasil? Essa pergunta é difícil, eu respondo a esse vídeo, se for favor ou contra, até porque, hoje mais cedo, eu dei uma entrevista sobre os erros e acertos do Supremo Tribunal Federal. E nós fizemos uma análise dos erros e dos acertos. Então, por exemplo, criticamos a multa aos usuários, inclusive a Ordem dos Anjogados do Brasil, o Conselho Federal já moveu uma ação, um recurso e tinha peticionado para revogar essa história. O bloqueio da Starlink, foi bloqueado 18 milhões de reais na conta da Starlink, uma empresa de conexão que não tem nada a ver com o EX, para pagar multas processuais da EX, o ministro Alexandre determinou o bloqueio, nós criticamos. Muita gente fala, Capês, que nem deveria chegar ao bloqueio porque a origem dessa instauração do inquérito estaria contaminada e todos os atos, porque é o inquérito das milícias digitais, e aí todos os atos posteriores não teriam validade jurídica. Mas excluindo todo esse debate e analisando expressamente a situação da EX, do banimento, como que eu vejo? É o seguinte, a lei brasileira permite o banimento. Está lá, está previsto no marco civil, está previsto como sanções e medidas coercitivas você ter o banimento da atividade até a empresa regularizar o cumprimento da decisão judicial. Segunda coisa, a decisão do Supremo, primeiro foi para regularizar a sua representação legal depois que o Elon Musk tirou o seu escritório e tirou qualquer tipo de representação legal. O Código Civil e o marco civil da internet determinam e obrigam que esta empresa que tem atividade em nosso país e tem problema com a justiça, tem decisões judiciais pendentes, tenha um representante legal. Então o ministro Alexandre de Moraes abriu a oportunidade de em 24 horas se regularizar e a sanção em caso de descumprimento era o banimento. E aí, Capês, eu entendo que há base legal para ele tomar essas medidas. Agora, se é proporcional, se fere o direito de 22 milhões de usuários, isso são outros debates que a gente precisa falar sobre esse tema, mas sobre a pergunta se há base legal para que se tome a decisão da suspensão, eu acredito que há. Inclusive, isso foi referendado no primeiro a turma do Supremo Tribunal Federal por votação unânime de cinco ministros do Supremo mantendo, então, a suspensão do ex no país. Bom, só uma dúvida. Você disse que há uma crítica de parte da doutrina ou da comunidade jurídica quanto à origem do inquérito das fake news. Qual é esta crítica? Por que seria nulo desde o início? Por que foi instaurado de ofício no Supremo Tribunal Federal? Muita gente debate sobre a competência, se isso deveria estar no primeiro grau e por que haveria já essa competência, esse privilégio de competência, essa competência do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, a falta da participação dos órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público. Por que essa investigação não foi instaurada na Polícia Judiciária e direto no Supremo Tribunal Federal? Lembrando que isso não está nem previsto em lei. Isso é uma portaria do Supremo, que como ele se diz vítima dos ataques lá nas redes sociais, ele poderia instaurar de ofício e ele ser o presidente dessa investigação. Até incomoda, as pessoas até brincam. Então, ele é o acusador, ele é o julgador, ele é a vítima. Tudo isso dá base para essas críticas de que esse inquérito não deveria tramitar nem por isso, nem pelo tempo. Inclusive, outra crítica é o prazo, o lapso em que esse inquérito tramita sem nenhuma conclusão, nenhum encaminhamento para o órgão máximo do Ministério Público. Essas seriam algumas críticas para dizer que a origem estaria contaminada e, posteriormente, então, todas as decisões judiciais seriam nulas ali tomadas. Feitos os esclarecimentos e dada a sua opinião, Diogo da Luz. Sou absolutamente contra a cabeça por dois motivos. O primeiro lhe trago fazendo uma pergunta. Quem é o representante legal do MST no Brasil? Eu saiba absolutamente ninguém. E se não se toma uma medida contra o MST e muitas outras entidades que não têm representante legal no Brasil, por que tomar contra o X? Agora, a outra que eu acho, talvez, até mais importante. Por que punir a nós, usuários? O que nós fizemos para perder o direito de nos comunicarmos por um veículo tão eficaz, onde jornalistas usam intensamente para se informar e para informar pessoas do mundo inteiro? Baratíssimo. Praticamente não tem custo. Pessoas trabalham usando o X. Ficaram-se essa possibilidade. Candidatos apoiaram suas campanhas em cima do X, porque ninguém podia imaginar que ia ser doar. Estão sendo prejudicados. Então, se existem falhas administrativas do X, e acredito que hajam, e como eu acho também que houve falas do Elon Musk, que nem é o presidente do X, diga-se de passagem, portanto, não é ele que fala pelo X, oficialmente, pelo menos. Se houve falas que foram ruins, podemos concordar. Mas que se punam as pessoas por aquilo que fizeram de outra maneira, arrumem outras maneiras. E faça uma comparação, como já fiz outras vezes. Se a administração de um hospital cometer falhas administrativas de preenchimento de documentos ou de recolhimento de impostos ou de não cumprir todas as ordens emanadas, mas o hospital estiver funcionando e ele for fechado, nós não vamos prejudicar toda a população? Tem sentido fazer isso? Eu gostei dessa história. Para mim, nenhum, nenhum. Nós temos que pensar que nós precisamos desse direito. Eu gostei da analogia do Diogo do hospital, mas me permita fazer outra. Imagina que tem uma empresa aérea que vende lá a passagem para os seus passageiros. Seus passageiros compraram o ticket e têm direito de viajar. Só que essa empresa aérea tem os ditames da ANAC. E ela, por uma opção do seu presidente ou do seu dono, resolve não cumprir as previsões da ANAC. Essa empresa não voa. E como fica os passageiros? Ah, vão ser prejudicados? Claro, vão ser prejudicados, até porque a previsão da ANAC é pela segurança do passageiro e tem que cumprir a lei. Então, a analogia do hospital é o excelente, mas a do avião também. Mas espera um pouco. Isso partindo do pressuposto que a ANAC interrompesse os voos por questões de segurança. Não, não. Por questões de descumprimento da própria regulação. Então, vamos fazer isso. A ANAC põe a regulação. Mas depende... Não cumpre o que está regulamentado. Eu não vou. Se é uma regulação que não envolve segurança dos passageiros, não tem sentido. Por isso que eu disse falhas administrativas do hospital e não falhas médicas. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir o Emerson Tauil. Foi bem colocado pelo Durso também. Fez uma parte importante. Mas eu quero perguntar uma coisa para você, Emerson Tauil. Aqui nós não estamos falando de uma aeronave que não pode voar. Nós estamos falando de um acesso outro à plataforma. Ou seja, não usando o sinal da Starlink, não usando o sinal da Anatel, ele acessa através de uma rede privada que ele acessa. Bom, quem não foi parte no processo, não pôde se defender, não sofreu a condenação, pode receber a punição de multa por ter, mesmo sem ter integrado a relação processual, sem ter sido parte no processo, sem ter defendido o seu ponto de vista, sem ter sequer sido citado, intimado, receber uma multa? Então, aí eu quero fazer um contraponto à parte do meu amigo Durso e depois dar a palavra para ele também. Lembrando que eu sou contra a multa do usuário, hein? Não é nem contra a minha, eu sou contra. É, que deu a impressão que você deu uma... Você deu uma... Você deu uma surfada na NAC. Lá de esquerda, ali, passou ali. A multa ao usuário está errada. A suspensão do X seria a historinha do avião. Então, é isso aí. Eu quero a palavra ao Emerson Tawil, mas eu quero ouvir você também com relação à punição do terceiro que está usando. A VPN não foi parte no processo sequer intimado. O Durso já disse que também não concorda. Por favor. Zé Capês, aí eu cito um assunto muito sensível que é esse daí, que alguém ser punido sem o devido processo legal, sem sequer uma citação, né? Para nós, operadores de direitos, isso aí é uma fonte salta aos olhos. Essa é a grande verdade. E aí você faz também o quê? Uma punição extensiva do qual aquele agente não fez parte de qualquer cometimento do ilícito ou descumprimento de alguma regra. Em verdade, o que eu acredito que seja, é uma briga, na verdade, podemos dizer, de autoridades, né? Uma, pelo judiciário, que foi afrontado pelo Elon Musk, de não cumprir as determinações impostas a ele, e aí sem entrar no mérito da parte da operação do inquérito das fake news, que a gente acompanha já há algum tempo e também vou de encontro aqui com o próprio Durso falou, existem algumas questões ali do nosso ponto de vista teratológicas, inclusive jurisprudenciais, que fogem à regra da doutrina, né? Então, isso é um ponto. E o outro é o descumprimento do Elon Musk, que tem interesses também dentro do país, a gente não vai entrar nesse mérito, é um cara que tem potencial financeiro, político, influência e tudo mais. Mas aí, o Diogo da Luz trouxe a sua parábola, o Durso pegou outra e eu vou fazer a última, talvez se a Maria me permitiu. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou mais longe ainda. Haja, haja a metáfora. Veja só você. Essa mesa só dos advogados, eu aqui tomando. Veja só você, cidadão, que paga seus tributos, que não são poucos, não são poucos. E aí você tem uma empresa que a gente não sabe quem é o seu verdadeiro representante, que dentro da sua própria cela, ele faz a utilização de um aparelho telefônico e ele liga pra você pra lhe dar golpe, pra muitas vezes fingir um sequestro, pra determinar mortes, pra controlar o tráfico de drogas, entre outras coisas mais. E mesmo assim, não sequer conseguem fazer o bloqueio de um sinal de aparelho telefônico dentro dos presídios. Como é que fica isso? Concluí, tu não concluí. Concluí, por favor. Concluí. Por favor. Você, como é que você se sente, brasileiro? Essa é uma punição extensiva também a vocês? Maria Decarne, sua posição. Meu Deus, olha, depois de ouvir tanto, assim, muito interessante, ouvir tanto parecer técnico aqui da comunidade do direito, eu vou falar, expressar minha opinião como usuária do X. Aqui eu faço menção ao meu colega Diogo da Luz, que falou que perde, de fato, o usuário, porque o X é uma plataforma onde as pessoas usam pra debater política, pra se informarem, e inclusive muitos ganham dinheiro, né, a plataforma que pode trazer ganhos financeiros pra quem consegue utilizá-la dessa forma. Então, de fato, quando você tem medidas restritivas com relação a um tipo de mecanismo, de plataforma, quem perde é o usuário. É importante abrir para o debate, pra gente pensar uma forma de, é que nem o debate das fake news que a gente falou aqui, né, regulamentar, trazer, pra que a gente faça da melhor maneira possível para ter o desenvolvimento sustentável dessa plataforma e o melhor uso dela. Muito bem, vamos, variando o assunto, é VPN, agora nós vamos voltar a falar de... Lembrando que não tem problema nenhum usar VPN, não tem problema nenhum usar VPN, pode baixar e usar à vontade, só não pode... Tem problema, liga pro Durso que ele resolve. Não, mas pode usar, a decisão fala de usar pra X, pra outra coisa, pode baixar. Muito bem.